Moradores do Simeone em Ribeirão reclamam da quantidade de problemas no cruzamento da rua Mauro Lepera com a avenida Magide Simão Trade. Vamos pra lá ao vivo, Samuel Santos tem as informações. Samuel, boa tarde. Oi, Pulse. Boa tarde a você e a todos que nos assistem. Aqui são pelo menos três motivos de reclamação. O primeiro deles está aqui, no meio do trânsito. Atrapalha quem passa aqui, tanto de moto, carro ou ônibus. Olha só, bueiro sem tampa e com esgoto transbordando praticamente. Quando chove, essa água sobe. A tampa vem aqui pro lado, a tampa não tá quebrada não. Ela tá aqui. Olha só, tem mais problemas. Vamos seguir? Olha só o ônibus passando aqui, olha a dificuldade que tem. A gente tá até num local meio perigoso. A gente vai sair um pouco do meio da avenida? Olha só, próximo problema, canteiro central. Segundo os moradores, há muito tempo aqui não recebe tanto a cortada da grama como também a limpeza. Olha só quantos galhos foram descartados aqui irregularmente. E também lá no meio tem um sofá abandonado. Totalmente irregular. Aqui tem até uma calçada no canteiro central. Só que as pessoas têm que passar pela rua. Inclusive aqui, horário de ida para a escola, o pessoal tá tendo que passar aqui pela pista, dividindo espaço com os carros. Não é só isso. Mais um problema. Vazamento de água limpa. Olha só. Esse aqui tá pequenininho. Começou agora, mas a gente já vê em volta. Buraco, o asfalto já tá ficando deteriorado, esburacado e já vem há muito tempo. E não é só aqui não. Esses vazamentos de água limpa se espalham por todo o bairro, segundo os moradores. Tanto da ERP como a Secretaria de Infraestrutura prometeram enviar equipes aqui para o local nos próximos dias para tentar resolver isso o mais rápido possível. Tá difícil aqui realmente, viu, Pus? Volto com você. Ok, Problemas Urbanos, nosso link hoje ao vivo com Samuel Santos lá no Simeone. Obrigado, Samuel.